Música Policial Oliveira? Eu te amo Juninho BR Para com essa porra de amor meu irmão Eu não sou viado não parceiro Eu gosto de mulher meu irmão Eu gosto de mulher Você pode até me matar Me matar Juninho Mas você não pode impedir o sentimento que eu tenho por você Mulher porra Vem мной Juninho Juninho Não, não, não. O que foi? Tá nervoso? Então, um pouco é que eu nunca vim num hotel com homem antes. Mas não tem diferença ser com homem ou com mulher. Mas você nunca fez nada com homem? Sim, já fiz, mas isso foi na adolescência. Eu era criança. E foi apenas com uma pessoa só. Mas foi durante algum tempo. Só que eu me arrependo demais. Por que foi tão ruim assim? Sim, pior que foi. Eu forçava essa pessoa sem ela querer. Na verdade, eu não quero falar disso. É, é melhor. Não vamos falar sobre isso. Aproveitar que a gente está aqui nos dois. Deixar fluir, acontecer. Pode ser? Sim, pode ser. Tchau. 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 E aí E aí Boa tarde Eu tenho um recado para o senhor Veio aqui uma senhora chamada Marta E ela pediu que o senhor ligasse para ela Marta? Ela que é moradora do prédio Ah, eu não sei não Ela deixou o telefone, peraí O senhor tem o telefone? Não, não sei quem é Eu veio aqui, peraí, peraí Marta 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 Eu ligo. Eu vou ligar. Pera aí, senhor. Ai, tá chamando. Tá chamando. Alô? Boa tarde. Marta? É o Diogo. Eu tava aqui passando pela portaria. Eu ia sair e ele falou que você... Hã? Como? Não. Você mora aqui no prédio? Não, não posso sair, não. Tô de saída agora. Tô de compromisso. O quê? Tem um recado pra mim? Recado? Recado de quem? Magdalena? Ela quer falar comigo? Diogo? Calma, seu Diogo. Alô, Enzo, filho. Sou eu. Não, tudo bem. Olha só, é segura as pontas aí, tá? Vou ter que me atrasar um pouco. Aconteceu o imprevisto. Não, filho. Não tô chorando não, Enzo. É que... Meu sapato já descolou. Eu tenho que ver o que eu faço aqui. Trocar essa... Acho que eu vou ter que trocar de roupa. Eu tô bem, Enzo. Olha só, só você que vai atrasar um pouco, tá? Daqui a pouco eu tô chegando aí, tá bom? Beijo, filho. Te amo, tá? Tchau. Seu Diogo, o seu Diogo, o que que tá acontecendo, seu Diogo? Eita, milouca, essa florzinha roxinha igual tu, ué? Xiumi, brigadinha, tá? Eu tô levinho hoje, levinho, porque aquele condomínio, filó, só me estressa. A outra, outro dia, falou de negócio de cachorro que caga, que mija. Eita, milouca, aquele meu irmão. Se exercitando, pênis. Como é que é? Olha aquele que tá arrumando aqui. José Ricardo, você aqui, meu irmão. E aí, meu irmão João Renato? Tudo bem com você? Quanto tempo? Como é que vocês estão? Tudo bem. Hoje, seu Diogo resolveu dar folga pra nós. Aí, veio eu e Filomena, parecida, passear. Oxi, Filomena, me chama de Filó. Veio eu e Filó passear. Legal. E eu tô aqui botando meu corpinho gostoso em dia, viu? É, porque, sabe, eu tava ficando sedentário. E como eu sou... Só um pouquinho. Um pouquinho mais novo que ele. E ele tá com tudo em cima. Oxi. Aí eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Sabe, meu irmão, eu tô pegando mais leve com os meus comentários preconceituosos. Afinal de contas, embora eu só coma, viado, eu não sou gay, né? E eu tenho que dar minha contribuição pra eles. Oxi. Opa, é isso, Filó. Quer dizer que, como tu é o que só come, viado, tu se acha menos homossexual, é? Quem come não é gay, João Renato. A gente só gosta de comer uma marmita diferente de vez em quando. E eu acho que você devia fazer a mesma coisa, viu? Ou você acha que eu esqueci daquela sua velha amizade de infância com aquele vizinho bichinha que a gente tinha lá? Qual era mesmo o nome dele, hein? Claudionor. Isso mesmo, Claudionor, que todo mundo chamava de Dadá, viu? Oxi. Por que será que ele tinha esse apelido, meu irmão? Então, essa Dadá que ele tá falando é a Dadá Holiday, que eu já falei com você sobre ela. Depois a gente conversa. Ah, sim, aquela lá do nome esquisito? Ela mesma, aquela artista. Abre teu olho. Escuta o seguinte, tu para com essa história ridícula. Sabe por que tu, como diz, se gaba pra dizer é o que come? Tu acha que se tu não tiver qualquer contato, qualquer beijinho, qualquer amasso, não é homossexual do mesmo jeito? Que besteira, homens. Não tem diferença. Olha, ainda mais tem o seguinte. Não tem esse negócio do que é ativo, do que é passivo, não. Meu irmão, bota aqui na tua cabeça, não tem diferença nenhuma. Então, quer dizer que o cara que só come, ele é gay também, é? Exatamente. Quer dizer que o cara só no lepo-lepo, só no iã-nã-nã, ele também é veado? Isso mesmo. Ah, então quer saber de uma coisa? Então, eu sou gay, sou bicha, bichérrima, entendeu? E deixa eu ser feliz, gente. Bora. E você também faz a mesma coisa. Tu tem que ser feliz mesmo, é isso aí? Seja feliz, ó. O que que tá mandando eu abrir o olho, hein, amigo? Depois a gente conversa. Tchau, meu irmão. Tchau, meu irmão. Tchau pra vocês, viu? Tchau, meu irmão. Deixa eu voltar pro exercício aqui. Ah, eu, hein? Só tem gente maluca. Deixa eu ser feliz. Sonhar bem alto sem tirar o pé da base Cair em cima sem bancar o kamikaze Tá bem difícil me manter equilibrado Só vejo falta de empatia em todo lado Tchau, meu irmão. 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 Eu me descobri, eu também mereço ser feliz. Oi, dá licença. Ai, desculpa, gente. Eu vou interromper vocês um pouquinho. Vocês viram o Diogo? Oi, Lúcio. O meu pai já chegou? Ué, claro que chegou. Ele veio comigo. Eu vim pegar uma água aqui em cima e ele ficou lá embaixo esperando. Vamos ver lá o que aconteceu. Obrigado. Tchau. Ajuda aqui. Aconteceu alguma coisa, Diogo? Tá tudo bem? A porta não tem abrindo, tá encerrada. Não tem abrindo. Ih, pior que o desfile já começou. Vou ter que arrombar a porta, Diogo. Faça pra trás. Vou ter que arrombar. Obrigado, cara. Se não fosse você, eu ia perder seu destino. Que nada. Eu só estava aqui na hora certa. Serei sempre à disposição quando eu precisar. Diogo? 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 O que está acontecendo aqui? A porta se emperrou. E esse rapaz aqui que me ajudou arrombando a porta. Como é que vem o seu nome? Vinícius. É o Vinícius. Me ajudou, ele arrombou a porta. A porta se emperrou, Lúcio. Sim. E você já quebrou a porta. Dá pra sair e se manter, por favor? Você está bem? Se machucou? Estou sim. Estou ali também sim. Pode deixar que eu ajudo ele. Obrigado. Agora você sai daí, por favor. Eu já estou indo. Deixa eu ir lá. O que você está fazendo aqui? Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao primeiro desfile da nossa agência. E antes que vocês apreciem o nosso desfile, eu gostaria que vocês ouvissem e apreciassem o talento do novo cantor que vai explodir no cenário musical. Bruno Cabral! Seja gostinho de comigo. Ele sabe bem o que eu quero, nunca me leva a sério. E eu te levo pro céu. Só uma ligação, eu já vou indo. Você manda luz e eu fico louco Mas é de tardinha que você rebola De dia a gente senta, de noite a gente sobra Mas é de tardinha que você rebola Mas é de tardinha que você rebola É bom andar na cara Eu volto pra casa humilde, sabe da gente no sapatinho Você não leva a pé e tá tudo bem pra mim Enquanto você beber, quando você se vir Enquanto você quebrar, a gente fica tranquilo Mas é de tardinha que você rebola A gente senta, de noite a gente sobra Mas é de tardinha que você rebola A gente senta, de noite a gente sobra Mas é de tardinha que você rebola Eita, o que foi? Que tromba é essa? Não gostei nada de ver aquele cara caindo em cima de você É sério? Ficar com essa tromba aí, porque aquele garoto Você não viu que ele foi trancado no banheiro preso A porta tava abrindo, que ele tentou abrir pra ajudar Empurrou a porta e põe a cara que era o senhor de mim É, não sei não Não sabe o que? Vai ficar com essa tromba aí mesmo, né? Olha só, até que deu bonitinho, hein? Se ficar com essa tromba aí, eu vou lá falar com ele É, fica de gracinha por cima dele, tá? Vou te mostrar aqui, ó, bonitinho Você vai soltar uma mão Sabe que você, eu só tenho você Vai soltar uma mão Olha só, até que eu أر Wow, não me toっちゃ Agora, nem vou lá falar com ele Eu acho que ele está mal CuMar a porta aí, tá? É, fica de gracinha, tá? Você está mal Tu é pra você CuMar a porta aí, Madison E eu vou pôr você É bem bom Pラscalled cardíac Ó Ué Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início ao primeiro desfile da diversidade e de diversas idades do Rio de Janeiro, pela agência Models of the World. E aqui sem julgamentos ou pré-julgamentos de cor, raça, gênero e orientação sexual, sem nenhum tipo de distinção, onde hoje todos terão a chance de mostrar que chegou a hora. E a vez de mostrar que o Brasil pode e deve sim mostrar sua cara, seja ela qual for. E é com muito orgulho que vamos hoje, através da palavra diversidade, começar o nosso desfile. E para começar, iremos mostrar que todos nós, plus sizes, fora da medida padrão, também temos espaço. Jovens e maduros, pais e filhos, todos juntos e misturados, em prol do amor, black ou white. Jovens e maduros, pais e filhos, todos juntos. Jovens e maduros, pais e filhos, todos juntos. Jovens e maduros, pais e filhos, pais e filhos, pais e filhos. Jovens e maduros, pais e filhos, pais e filhos. Jovens e maduros, pais e filhos, pais e filhos. Jovens e maduros, pais e filhos, pais e filhos. Jovens e maduros, pais e filhos, pais e filhos. Jovens e maduros, pais e filhos, pais e filhos, pais e filhos. Jovens e maduros, pais e filhos. Jovens e maduros, pais e filhos, pais e filhos. Jovens e maduros, 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 pais e filhos. Jovens e maduros. So we are free to believe We will love you So let it go But we never might find it again So let it go Cause we never might find it again For me, to talk about this category of desfile Which symbolizes the most pure love, love and affection A family afetiva Family is our most precious thing And it's not necessarily the ones we are Sometimes our friends are more family than our own Our animals are often our family And this is what will happen now A palavra que resume esse cara Ele não é o meu amigo em particular Mas eu conheci toda a sua história de vida e superação E eu já sinto como se ele fosse meu amigo A palavra que o define bem é superação E ele está passando por um momento muito delicado E mesmo com o filho, o nosso querido Juliano Em coma, ele não perde a esperança De ter esse filho novamente ao seu lado A vida não foi nada fácil pra ele Mas ele nunca desistiu de lutar Resiliência, resistência e vitória Pai, avô Ele é o próprio amor em pessoa E é o nosso homenageado de hoje Com vocês, o nosso Diogo Aplausos Aplausos A vida A vida Ela nunca foi fácil pra mim Nunca mesmo Desde pequeno, desde criança Bebê Não era pra ter nascido Não era pra estar aqui Criança, adolescente, adulto Foi porrada atrás da porrada Foi assim que eu passei No colégio No colégio O bullying Bichinha, viadinho Coisas assim Pra não desistir Nunca desistir Preciso de lutar Matar um leão por dia E um dia De uma experiência Uma colega De lá do orfanato A gente resolveu experimentar Aquela famosa experimentar A gente que é gay Transar com a mulher Pra ver como é que é E Ela tentou Era uma amiga minha E dessa experiência A vida me surpreendeu Um belo dia Não muito tempo atrás A minha porta bate Toca a campainha E eu me surpreendo Um lindo rapaz Com a criança Meu neto Yuri Que eu amo tanto Sim, aquele rapaz Era meu filho Juliano Juliano Infelizmente Não está aqui Entre nós Não, mas ele não morreu Ele está em coma Eu tinha feito Um discursinho Para falar com vocês Mas Vai do coração E Juliano Num ato Para tentar salvar A minha vida De um plano armado Se jogou na frente De todo mundo Deve uma bala Estrancou Profundo Mas não desisto dele Ele é meu filho Meu filho Eu amo tanto Eu sei que ele vai sair dessa Ele vai voltar para mim Para o filho Para o irmão Ele é forte Ele vai sair dessa E quando eu achei que tinha A vida tinha me surpreendido Me contemplado com a felicidade De ter esse filho Juliano Do nada Eu descubro outro filho Enzo Está aqui Enzo, meu filho Está ali Esse rapaz lindo Que só veio para alegar A minha vida A vida foi difícil Foi dura com os dois Primeiro com o Juliano E depois com o Enzo Mas nada que o amor O afeto O carinho A família afetiva Resolva Então assim O meu sonho Adianta Hoje em dia Eu sou um homem rico Tenho dinheiro Uma conta bancária enorme Mas eu penso O que adianta Ter tanto zero na conta Se eu não tenho Meu filho aqui comigo Eu daria tudo Cada centavo Do meu dinheiro Para ter o meu Juliano Aqui comigo Do meu lado Mas alguma coisa me diz Que ele está aqui Está aqui Presente do meu lado Perto de mim E é isso Eu só falei com vocês Agradeço as flores São ninja Obrigado amor Mas Daria essas flores todas Tudo que eu tenho Daria a minha vida Para ter o meu Juliano Comigo outra vez Para estar aqui Do meu lado Eu te amo pai Eu amo todos vocês Não desistam de mim Ao seu amor E ao amor do meu filho Que me dá força Todos os dias Para me despertar Desse sono E um dia poder voltar Me espera Me espera pai Eu vou voltar Me espera pai Me te amo filho M Solid Spaz A-Zeaイ a-Zea' a-Zea' a-Z da-Já' a-Ze' 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 a-Ze'- Amém. Amém. Amém.